Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos falar com o vereador Valdir Oliveira, reeleito nas últimas eleições municipais com 1.814 votos. Esse parlamentar que integra a bancada do PT, o Partido dos Trabalhadores. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Minha saudação especial a ti, Matheus. Parabéns pelo grande trabalho que desenvolve aqui junto à Câmara de Vereadores. E minha saudação a todos que estão nos assistindo nesse momento, a nossa população de Santa Maria. E gostaria de registrar aqui no início dessa nossa conversa, do nosso diálogo, a importância da nossa TV Câmara. Eu, no meu primeiro mandato, fui um que defendi muito a nossa possibilidade da TV Câmara estar em canal aberto para toda a população assistir. E o resultado disso é que a população tem dado uma resposta muito positiva, tem assistido muito os conteúdos importantes aqui da TV Câmara, então registrar esta importância. E estamos aqui à disposição, Matheus. É claro que a gente fica um tanto limitado para uma entrevista, para nos dirigir às pessoas com essa questão da máscara. Mas é fundamental que nós usemos a máscara. Estamos aí com esta grande notícia da vacinação, que começa a ser feita, mesmo ainda um percentual muito pequeno da população, mas já é importante. E mesmo com a vacina, a população deve saber que os cuidados têm que ser redobrados cada vez mais e por isso nós estamos utilizando máscara. Exatamente. Nós protegemos e protegemos todos os envolvidos. Vereador, o senhor foi reeleito para um segundo mandato, como nós já falamos, com mais de 1.800 votos. Como é que foi essa campanha? Como é que foi fazer uma campanha durante uma pandemia? Por que o senhor acha que a população santamariense chancelou um segundo mandato para o senhor? Haja visto que muitos vereadores que concorreram à reeleição não conseguiram se reeleger. A Câmara teve uma renovação de mais de 50%. Então, eu queria iniciar fazendo essas duas perguntas em uma para o senhor. Matheus e telespectadores, eu acredito a nossa reeleição, a qual eu agradeço muito à população de Santa Maria, que nos dá a oportunidade de um segundo mandato. O nosso trabalho, desde o início, Matheus, nós tivemos muita clareza naquilo que nós defendíamos, nunca deixamos de nos posicionar sobre os mais variados temas, mesmo que temas que fossem polêmicos, temas que poderiam gerar algum desgaste, nós não nos omitimos e não deixamos de nos posicionar. Eu acho que isso, a população, ela teve a percepção de que o que a gente representa, e quem se sente representado pela nossa atuação aqui na Câmara, ele nos deu esta oportunidade. Mas, principalmente, Matheus, quando tu me fala sobre campanha, uma campanha difícil, diferente, exatamente nesse ponto que eu acredito que a nossa reeleição tenha se dado não pela campanha, mas pela nossa atuação durante os quatro anos, porque eu, juntamente com toda a nossa assessoria, a qual eu sempre procurei trabalhar de forma muito horizontal, o nosso trabalho, ele não é individualista, é um trabalho coletivo, um conselho político, uma assessoria qualificada, e eu sempre disse, não estarei me pautando no mandato pensando em reeleição. A reeleição tem que ser uma consequência do nosso trabalho. E nós, claro que se nós tivéssemos deixado para buscar a possibilidade de uma reeleição somente na campanha, nós não teríamos obtido sucesso, porque a campanha foi muito limitada e nós respeitamos rigorosamente as normas dos órgãos de saúde. Nós não, em nenhum momento, não fizemos nenhuma reunião, uma reunião presencial, nós não fizemos nenhuma janta, não estivemos dentro das casas das pessoas, nós atuamos de forma muito respeitosa à população, tanto é que, felizmente, nós, todos nós, nenhuma das pessoas que esteve trabalhando conosco, na nossa campanha, enfim, ela contraiu o Covid. Então, eu acho que a nossa, finalizando então esta resposta, concluo dizendo que a nossa reeleição, que eu agradeço muito à população de Santa Maria, ela se deu pelo trabalho que a gente fez ao longo dos quatro anos, e não por aquilo que fizemos na campanha. Vereador, que experiências o senhor traz do primeiro mandato, que foi de 2017 a 2020, ali o senhor cumpriu o seu primeiro mandato, até então o senhor nunca tinha sido vereador, que experiências o senhor traz desse primeiro mandato, para esse segundo mandato, para qualificar esse segundo mandato? Olha, eu acho que quando a gente vem, um primeiro mandato, a gente chega com aquela, com aquela euforia, com aquele sentimento de, com aquela pressa, de fazer, acelerar as coisas. Eu acho que o aprendizado que nós tivemos, é primeiro, que hoje, uma série de etapas, que nós vencemos no primeiro mandato, nós já as superamos. Primeiro mandato, no período de recesso, período que nós estamos vivendo agora, eu, juntamente com a minha assessoria, nós ficamos dois meses, trabalhando, trabalhando direto, no conhecimento, conhecimento, na busca de nos, nos, aprofundar, naquilo que é a questão interna da casa. Estudando o regimento interno, nos aprofundando na lei orgânica, todos os trâmites aqui da casa, isto nós já, é uma etapa que nós já vencemos. E nós aprendemos muito também, eu fui líder da oposição, durante quatro anos, todo o meu mandato, fui como líder da oposição, mas fiz uma oposição responsável, uma oposição que nós apontamos muitas questões importantes para o governo, que ao longo do caminho, eles entenderam que precisariam fazer correções, muitos projetos que foram encaminhados para cá, de forma, de forma, meio que, muito apressada, e que nós não permitimos, que entrasse na pauta, e que depois, o próprio governo agradeceu, porque realmente, existiam equívocos. Então, a gente aprendeu muito, principalmente, a saber respeitar as diferenças também. Saber que aqui, dentro do parlamento, ele tem que ser plural. Ele não existe aqui, a possibilidade de unanimidade, de ideias e de pensamentos. Saber que nós temos as nossas posições, e que os outros também têm, e que nós, é importante ter esse debate, para que a população possa sair ganhando com isso. Então, eu, inclusive, eu aqui, eu presidi, propus e presidi, duas CPIs aqui na casa. E que, mesmo propondo essas CPIs, nós não tivemos, em nenhum momento, aquela intenção de, de ser, alguém que fosse, que quisesse, detonar com o governo. Vamos fazer isso, para prejudicar o governo. Não, nós fizemos isso, para mostrar para o governo, que existiam coisas erradas, e que precisavam ser corrigidas, para o bem da população. Então, tudo isto, a gente aprendeu muito, e queremos dar sequência, em uma série de temas, e bandeiras que nós defendemos, setores que nós defendemos, a gente vai continuar. Vereador, o senhor falou, que liderou a oposição, por quatro anos. Agora, a liderança da oposição, é de um outro partido, e o senhor, vai desempenhar, uma nova função, como líder, da bancada, do PT. Como é que o senhor, pretende, conduzir essa bancada, como é que o senhor, pretende atuar, nessa nova função, quanto líder da bancada? Olha, muito nos honra, ser líder da bancada, com dois jovens, jovens no sentido, jovens na idade também, mas, principalmente, como estreantes, aqui no parlamento, do Ricardo Blatts e da Marina, que são valorosos os colegas, que estão aí, estreando no legislativo, e ser líder de uma bancada, tão qualificada como esta, eu me sinto, lisonjado, e muito tranquilo, até porque nós, nós temos, uma forma de trabalhar, e como líder da bancada, cada um tem a sua, a sua peculiaridade, cada um tem a sua individualidade, respeitaremos, nos respeitaremos, com aquilo que cada um, cada mandato, ele vai estar desenvolvendo, e aquilo que for necessário, uma atuação coletiva, a gente vai dialogar, e com certeza, vamos fazer um trabalho, de muita união, e de muita responsabilidade, com o parlamento, e com a população de Santa Maria, e também representando, o nosso partido, aqui dentro da casa, e com referência, a oposição, eu continuarei, É isso que eu ia lhe perguntar, como é que o senhor, se considera hoje, o seu partido, o senhor vai ser um vereador, de oposição, e o PT vai fazer oposição, ao governo municipal, ou não, porque na eleição, da mesa diretora, o senhor, o vereador, o vereador, Ricardo Blatts, e a vereadora, Marina Calegaro, mesmo que no início, não querendo, mas acabou depois votando, votaram, na chapa, digamos assim, junto com o PSDB, junto com vereadores do governo. O que acontece, nessa questão, da mesa diretora da casa, é algo que nós precisamos, deixar claro, de que, estas composições, partidárias, feitas para fazer, a gestão da casa, ela não pode ser confundida, com acordos políticos. Então, quando nós vemos, a gestão da casa, hoje, foi falada pelo PP, pelo MDB, pelo PSB, pelo PDP, e pelo PSL, inclusive PSL, é o partido, do vice-prefeito. Então, isso é uma prova, de que aqui na casa, a mesa diretora, ela tem acordos que são feitos aqui, que elas estão separadas da questão do governo. Então, eu digo isso para, tranquilamente, eu, nossa, o nosso projeto de governo para Santa Maria, era o projeto que nós apresentamos com o nosso ex-vereador Luciano Guerra. Então, nós, nosso projeto, aquilo que nós elaboramos, mais de mil pessoas participaram de um programa de governo para Santa Maria, que nós defendemos com o Luciano Guerra. Este projeto não foi vencedor, venceu um projeto que não é o nosso, diferente. Mas, nós, com certeza, aquilo que estiver sendo implementado pelo governo atual para Santa Maria, que tenha um aspecto inclusivo, que sinalize justiça social, que sinalize algo importante para as nossas vilas, para os nossos bairros, para os trabalhadores, para as trabalhadoras, algo que contribua com esta inclusão, com esta... Nós estaremos sendo favoráveis. Mas, eu sou um vereador de oposição. Sou um vereador de oposição, porque esse governo não é o nosso. Mas, também não serei truculento, só porque o governo do PSDB, do Jorge Poço Bom, que tudo vai estar... Tudo é ruim, nada presta. Pelo contrário, nós vamos ter essa responsabilidade de entender aquilo que é bom para a nossa cidade. Aí, às vezes, as pessoas confundem também. Ah, é bom para a cidade. Mas, bom para quem? Para qual parcela da cidade que isto é bom? Então, nós temos que estar atentos a isso. E eu espero que a gente possa contribuir muito aí, para que Santa Maria possa melhorar, independente dos governos. Vereador, voltando à questão do seu mandato, me chamou a atenção uma questão que o senhor falou logo no início, que o seu mandato tem um conselho político, é isso mesmo? Isso. Queria que o senhor explicasse como funciona esse conselho. Todas as decisões, os projetos apresentados passam por esse conselho, qual é a formação desse conselho, como ele se reúne, enfim. O nosso conselho político começou antes da nossa primeira eleição, quando nós tínhamos uma coordenação ampliada de campanha. E quando nós nos elegemos, nós passamos a constituir, a tratar esse grupo de segmentos e de pessoas como conselho político. De que forma? Até a pandemia, até março do ano passado, nós nos reuníamos sistematicamente todas as primeiras sextas-feiras do mês, sempre. Já era a nossa agenda permanente. Primeira sexta do mês, nos reunimos na minha casa, onde nós fazíamos o nosso encontro presencial, lá na nossa casa, onde nós, primeiro, discutíamos o mandato. Aquilo, o mês, as nossas atuações, nossas defesas, aquilo que nós apresentamos, uma avaliação. Isso também, ideias que surgiam, que nós pudéssemos implementar e defender. Esse conselho, formado por em torno de 70 pessoas, então, dificilmente nos nossos encontros, a gente tinha totalidade. Mas, geralmente, passando de 50 pessoas participando, onde essas pessoas vêm dos mais variados segmentos. São empregadas domésticas, advogados, médicos, policiais, pessoas da área da saúde, da área de segurança, enfim, pessoas das mais diversas, comunitaristas. Então, ali a gente tinha um extrato bem plural dos pensamentos de quem está do lado de fora. Porque quando tu está aqui e tem uma assessoria, tu precisa, tu não pode te fechar no gabinete, te fechar nas tuas convicções, sem ouvir a população. Então, esse conselho é exatamente para ouvir a população, ouvir as pessoas, o que elas estão pensando a respeito do nosso mandato, quais os caminhos que nós devemos seguir. Enfim, isso nos ajuda muito, nos dá um equilíbrio, é um balizador para a nossa atuação. Vereador, nos bastidores, o senhor me relatou que encaminhou um projeto de sugestão ao Executivo, sugerindo que o Executivo dê uma atenção para as pessoas que tiveram a Covid e se recuperaram, né? Seria um tratamento pós-Covid, porque a gente sabe e a medicina e a ciência ainda tem muitos pontos de interrogação com relação a essa doença, mas o que se sabe hoje é que em algumas pessoas podem ficar sequelas. É mais ou menos isso? Como é que está essa sugestão? Sabe, Matheus, e telespectadores, pessoas que nos assistem, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a toda a questão da saúde, mesmo antes da pandemia, atuei muito fortemente nessa questão da saúde. Uns quatro anos eu fiz parte da Comissão de Saúde, no último ano fui presidente da Comissão e continuo agora, nesse segundo mandato, já atuando na Comissão de Saúde. E uma das questões que me preocupa nessa questão da pandemia, e aí eu fui buscar alternativas, de que forma eu poderia encaminhar para o governo municipal essa sugestão. Aí eu encaminhei um pedido de providências para o governo municipal, que eles implementassem um ambulatório, um local exclusivo para pessoas que se trataram da Covid e continuam com alguns problemas respiratórios, problemas pulmonares, são sequelas que muitas pessoas têm pós-Covid. E aí a dificuldade dessas pessoas é de entrar de forma, nas unidades de saúde, de forma agendada. Então, essas pessoas precisam ser tratadas de forma diferente. Quem sobreviveu à Covid e quem tem alguma sequela precisa ter prioridade, precisa ter. Então, nós estamos aguardando que o governo municipal ele possa implementar isso. Fiquei muito feliz, essa máscara aqui, a gente tem que estar ajeitando aos pouquinhos, essa aqui é um pouco inadequada para a gente falar. Mas, tanto eu considero que os órgãos de saúde entendem a importância disso, que o USMI, nosso grande hospital universitário em uma abrangência regional, implementou agora, a semana passada, a atenção, existe um serviço no USMI para atender exclusivamente aquelas pessoas que foram tratadas no USMI, que estiveram internadas, foram tratadas no USMI da questão do Covid. Mas, é só para aquelas pessoas que estiveram internadas no USMI. Então, nós precisamos ter um atendimento geral e isso a Prefeitura é que tem que fazer. Eu acho que não é algo que seja tão dispendioso, que seja difícil, mas é importante que seja implementado esse serviço. Vereador, no final do ano passado, o senhor propôs um projeto de lei que foi aprovado, acho que se não me engano, na última sessão, que é o projeto de lei que considera de utilidade pública municipal a Associação de Arte e Cultura Negra Aradudu. Uns meses antes, mas também acho que mais para o final do mês, no segundo semestre do ano passado, o senhor também emplacou um outro projeto similar, que considera de utilidade pública a GAIA, Associação de Acolhimento e Ressocialização para Indivíduos em Vulnerabilidade Social. Em que esses projetos aprovados impactam para a melhoria da atuação dessas associações? Nós tivemos o nosso mandato muito, muito conectado com estas entidades, não só estas, como várias outras, todas as entidades relacionadas ao acolhimento da rede de proteção à criança e adolescente. Nós tivemos um trabalho muito, muito conectado com o outro GAIA, que é o Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção. Nós tivemos muito conectados com a questão dos grupos no combate à violência obstétrica. E esses dois grupos, duas instituições, elas estão, nós percebemos que elas estavam habilitadas para que nós pudéssemos buscar essa possibilidade de torná-las de utilidade pública. Quando tu torna elas de utilidade pública, ela facilita uma série de questões, inclusive de participações em determinados contratos com entes públicos que podem ser feitos, facilita os trâmites de muitas questões. Então, o GAIA, esse que trata de... Porque é impressionante, quem não conhece o trabalho do GAIA, do projeto Maria Madalena, é impressionante, eles tratam de pessoas que estão já quase no fundo do poço com questão da drogadição, moradores de rua, pessoas que estão em estado já deplorável e recuperam essas pessoas. E a direção do GAIA é composta por pessoas que se sentiram na pele, ou pessoas que se recuperaram e agora querem doar esta possibilidade de os seus exemplos para que possam ajudar a recuperar outras pessoas. Então, isto é grandioso. Por isso que nós entendemos que seria importante e todo o parlamento aprovou esse projeto. E a questão, Dourado Du, eu acho que nós precisamos, quanto mais nós pudermos incluir a questão do combate ao racismo, da questão do resgate, da valorização da história, da contribuição africana no nosso país, seja na nossa questão cultural, na questão da culinária, na questão da grande contribuição. O Aradu Du é um grupo, é uma entidade fantástica aí nesse resgate, nessa luta e eu me senti honrado. E no último dia conseguimos aprovar. Então, são duas instituições que hoje são de utilidade pública graças à compreensão de todos os vereadores que entenderam a nossa proposta e as aprovaram. Vereador, o senhor, para esse ano 2021, vai integrar duas comissões. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que o senhor já integrava ano passado, inclusive, o senhor presidiu essa comissão também. E também a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. nesse primeiro semestre de 2021, quais as pautas que o senhor considera de número zero, tanto para a Comissão de Saúde quanto para a Comissão de Políticas Públicas tratar, assim, as pautas que o senhor acha mais importantes para serem tratadas nesse primeiro semestre? Olha, a Comissão de Saúde, começando pela Comissão de Saúde, esta é uma comissão que terá um desafio enorme. Nós temos aí, eu acredito que uma das pautas principais, eu já encaminhei, inclusive, para o Executivo e como nós estamos em bandeira vermelha, estamos em pandemia, o despacho desses nossos encaminhamentos, eles não estão ocorrendo, mas nós já pedimos para que possamos, como estamos em recesso, então, só vai tramitar e vai ser apreciada a nossa proposta na volta do final do recesso. do recesso, um pedido de uma comissão especial para acompanhar todo o processo de vacinação, todo o processo da vacinação, como ela, qual a população está sendo vacinada, quais as dificuldades, enfim, é uma comissão especial para acompanhar essa questão da vacinação, acho que isso é extremamente importante. Mas também a Comissão de Saúde terá um grande desafio de acompanhar, cobrar, fiscalizar o Executivo que todo o sistema de saúde funcione, todo o sistema de saúde funcione, porque o Covid, ele é uma parte, mas tem todas as outras doenças, tem todas as outras dificuldades, tem especialidades médicas que nas unidades de saúde não tem, são unidades de saúde com dificuldade de espaço. Nós precisamos estar muito atentos de que nós não ficamos focados só na questão da pandemia e muitas outras pessoas com outras doenças fiquem aí na espera de atendimento, precisamos agilizar mais as questões do atendimento, isso na saúde. Nas políticas públicas é a primeira vez que eu vou atuar nesta comissão e eu tenho uma série de pautas importantes para trazer nessa comissão. iluminação pública, por exemplo. Iluminação pública, nós temos hoje uma empresa que presta serviço na área urbana, que tem um trabalho eficiente, eu acho importante, mas nós temos um abandono total da iluminação pública no interior, que ela não está abrangida, não está dentro desse contrato, que é só para a área urbana e os distritos não têm praticamente iluminação pública, pagam iluminação pública e não têm. Então, essa vai ser uma questão que nós estaremos debatendo e buscando acelerar essa questão de que os distritos também precisam ter uma iluminação pública eficiente. A própria questão da água, do abastecimento de água, o contrato da Corsã, sobre a questão do esgoto, todas as obras de ampliação do esgoto, as dificuldades que tem comunidades aí que estão tendo, a questão de regularização também nós estaremos muito atentos porque a política pública é muito abrangente. Então, nós estaremos nesta Comissão de Políticas Públicas elencando uma série de prioridades, a questão do transporte coletivo, a questão da água de esgoto, a questão da... e lá na saúde também, esqueci de falar, Matheus, que é a questão do meio ambiente, a questão da coleta seletiva, a questão dos resíduos. Nós precisamos ter em Santa Maria uma política diferenciada nessa questão dos resíduos, dos catadores, organização. Nossa cidade ainda não tem algo organizado nesse sentido e nessa Comissão de Políticas Públicas nós estaremos tratando também da questão da infraestrutura da cidade, da atenção às vilas e aos bairros. Precisamos ter atenção não só com as ruas principais, mas tem muitas ruas da cidade que estão intransitáveis e nós também estaremos pautando isso. Vereador, recentemente vários parlamentares abdicaram de cotas que são um direito legalmente reconhecido e que os vereadores possuem esse direito de ter cotas, cotas de gasolina, de telefone imóvel, telefone fixo e também de postal para o envio de documentos, cartas, enfim. Vários vereadores abdicaram dessas cotas. Eu queria saber do senhor qual o seu posicionamento sobre esse tema e se o senhor abdicou de algumas cotas e quais o senhor abdicou. Olha, esta questão das cotas que foram implementadas, me parece que elas foram implementadas, alteradas lá em 2010, por aí, eu entendo que, primeiro tem que deixar claro o que que são essas cotas. Cota de combustível, 200 litros de combustível para o mandato, não para o vereador, é para o mandato, para o trabalho parlamentar, para os deslocamentos e tal. Eu, eu, desde julho do ano passado, que eu não utilizo mais essas cotas. Primeiro, em julho, quando comecei a pré-campanha, eu entendi que nós não podíamos misturar, porque eu estava atuando como parlamentar, mas também estava em campanha, eu digo, não vou estar utilizando o recurso público. Em algum momento, eu estou numa agenda do mandato, mas daqui a pouco, eu estou numa agenda de campanha, não queria trazer esse ponto. Então, trazer essa questão, eu abri mão, abri mão, desde julho, da questão da cota de combustível. Mas eu entendo que o combustível, eu, eu particularmente, somente eu, como nos meus deslocamentos, eu sempre gastei mais de R$ 1.500,00 de combustível por mês, porque eu sempre, eu me desloco pelas comunidades, pelos bairros, pelas vilas, pelos distritos, eu estou permanentemente andando e não me preocupo com essa questão do combustível. Eu utilizava, juntamente com a assessoria, esses 200 litros até julho, depois parei. Mas, a questão do combustível, eu acredito que nós estamos num momento de dificuldade financeira, de pandemia, então, temos essa compreensão, bom, nós vamos retirar do nosso salário este custo, esse gasto retirando do nosso salário. Mesmo os selos, eu acredito que isso já é ultrapassado. Correspondência, pouca gente, hoje, pouca gente envia ou recebe correspondência, até porque, hoje, nós temos uma tecnologia mais avançada e que nos permite chegar até as pessoas de forma mais ágil do que uma correspondência. E a questão do telefone, a cota de telefone, eu acho importante esclarecer, Matheus, e todos que nos assistem. Existe uma cota de 500 e poucos reais para o telefone do mandato, seja o telefone móvel e o telefone fixo do gabinete. Esse telefone fixo do gabinete, ele é muito importante. Ele é importante porque muitas pessoas que vêm até o nosso gabinete, às vezes, utilizam o telefone, nós precisamos estar em contato permanente, as pessoas têm que ligar, elas têm que ter um telefone. Então, eu abri mão do telefone móvel. O telefone móvel é o gasto menor. Eu dificilmente gastei mais de 100, 100 e poucos reais por mês com o telefone móvel, mas também abri mão. Então, hoje, para deixar claro, eu abri mão do combustível, eu abri mão das cotas de selo e do telefone móvel, por entender que nós também temos que nos sacrificar um pouco nesse momento em que a população toda está sendo sacrificada. Mas, eu entendo também, por isto, Matheus, que eu encaminhei para a mesa diretora uma sugestão, porque isto não pode se dar através de um projeto de lei. Quem determina isso é a mesa diretora. Então, a mesa diretora, através de uma resolução legislativa, ela pode estabelecer alteração, porque aí comecei a perceber o vereador tal abriu mão, outro vereador abriu mão. Eu vi que a maioria abriu mão. Então, por que a mesa diretora não fazer uma resolução legislativa extinguindo essas cotas? Eu acho que essa, porque aí é igual para todos, aí não fica vereador tal, vereador abre mão, enfim, eu abri mão desde julho do combustível e abro mão das demais cotas agora este ano, já fiz isso, mas acredito que através de uma resolução legislativa, deixando igual para todos, retirando essas cotas de todos, respeitando aqueles que não concordam com isso, mas eu acho que seria o ideal e eu aguardo com a decisão da mesa diretora nos próximos dias. Vereador, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, mas gostaríamos que o senhor passasse para o telespectador que nós acompanha os canais do seu mandato, o telefone, o número do seu gabinete para quem deseja entrar em contato possa fazê-lo. Com certeza, nós estamos, como eu digo, nós mesmo nesse período de recesso parlamentar e com todas as restrições das bandeiras aí, estamos atendendo. Eu estou direto atuando, estou nas comunidades, estou em meu gabinete, estou com o meu mandato de forma normal, só não temos as sessões e não temos as comissões permanentes, porque eu considero que para o vereador, para o legislador, enfim, o recesso não é férias, o recesso é apenas um período em que a Câmara de Vereadores não tem as suas sessões, não tem tramitação de projetos, mas nós continuamos trabalhando. então eu estou no gabinete 10, no corredor inferior aqui da Câmara de Vereadores, nosso telefone do gabinete é o 3220 7228, o telefone, o meu telefone particular, que está sempre ligado, a não ser quando está sem bateria, porque, inclusive, quando eu estou dormindo, deixo na cabeceira da cama, já teve caso de duas, três horas da manhã as pessoas ligarem por uma emergência, estou pronto para atender. O meu telefone particular é o 99 98 13 713 é 99 98 13 713 esse telefone é para o WhatsApp, é para ligações, está sempre comigo esse número. E, também, nós temos o nosso Facebook, Vereador Valdir Oliveira é a página, estamos chegando 13 mil seguidores na nossa página, Vereador Valdir Oliveira. E temos o nosso perfil, nosso perfil também, que é lá no Facebook, vão encontrar o Valdir Oliveira e, também, nosso e-mail, que é vereadorvaldiroliveira arroba gmail ponto com. Então, estamos à disposição a qualquer momento e eu, mais uma vez, agradeço, Matheus, agradeço a todos pela atenção e parabenizo a todos os profissionais da comunicação aqui da Câmara que são fundamentais, eu tenho recebido muito elogios da nossa TV Câmara, toda a comunicação da nossa Câmara de Vereadores é importante e agradeço imensamente a todas aquelas pessoas que nos permitiram retornar nesse segundo mandato e agradeço a Deus por nos dar saúde, porque, nesse momento, o desejo mais importante para todos nós é que tenhamos saúde, que possamos superar todo esse problema e que a gente possa, dentro de um futuro bem próximo, ter essa possibilidade de nos abraçar, de estar falando sem máscara, de participar de uma roda de chimarrão, de um baile, de participar de uma reunião, de uma plenária, de forma presencial, a gente está ansioso por isso e se nós nos cuidar, se nós fazer a nossa parte, logo, logo aí, nós estaremos retornando a uma vida normal. Um abraço, Matheus, um abraço a todos. Não acerto, vereador, mais uma vez, muito obrigado, também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Um grande abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto